GV Só uso high fashion dropout, GV é modern A minha nova beat é muito erroter Mole heart na água é mole water Dinheiro mágico chama de Harry Potter Teleporta onde eu quero é tipo o Express Mole water pra substituir café Tipo o Michael Jackson, hoje eu tô bem Nas costas eu tô com umas Chrome e Hardtags Vídeo que tropical, cranberry e lemon Lenda musical, eu tô tipo John Lennon Tô de high class, me deixam ok Eu sou um skill, eu tipo Simon, Carburo, Mary J E R-type beat, eu escuto os hi-hat Bought a way, uma melodia e também os clap Focado no projeto, ontem eu fiz no D-rex Só uso high fashion dropout, GV é modern A minha nova beat é muito erroter Mole heart na água é mole water Dinheiro mágico chama de Harry Potter Continuando, interrompe do flow, say less Empilhando dinheiro, tô fazendo muitos tex Conta grana na minha conta, tipo mera mess Hoje é domingo, é dia de porta Air Max Dropout, GV adquiriu a fama E os meus money em Copacabana Igual Michael com Benny Hanna Já tô famoso tipo Obama Esses mano falando de flow Tô com a peça, eu chamo Billy Joe Tu é Homer, bebe no mo Recebo gramizando Louis V. Cole Que o Brown, Adam, Marpe, Guia, Azul igual Blueberry Meu Yacht, Mago e Neri Grupo com batom, Savor, Cherry Que o meu Link, 24 Carries Que o Luminati, Chico, J.Bettas Levitou o dinheiro, mano, me chama de Harry Empilho grana, igual biblioteca, me chama Librarian Pegando caro, renovei a beca e me bateu aqui Avançando pra frente, bato em minhas metas Já chego no milhão Quando eu continuo em linha reta, já chego no bilhão Eu bebo água, roe, eu não uso top Queria roubar minha grana, fuck, vá de stop Me puxão com a tua cara, meu irmão tem um mop Tô quadrico no pinto, melhor não pular no bloc Só uso high fashion, dropout, GV é modern A minha nova beat é muito way hotter Molly Heart na água é Molly Water Dinheiro mágico chama de Harry Potter Lá 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 Lá